Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley, tenho empreendido muito com esse amigo, né? Bom dia! Hoje são 27 de setembro de 2023, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo da série O STF e os Atos Antidemocráticos. Esse, o nono vídeo. Estou fazendo uma série analisando falas de advogados lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Advogados ali defendendo os réus que, em 8 de janeiro deste ano, praticaram crimes aqui em Brasília. Então, estou analisando alguns trechos de falas de advogados. E vamos aqui, novamente, analisar um trecho dito pelo advogado, o doutor Sebastião Coelho da Silva, o ilustre advogado do réu, Aécio Lúcio Costa Pereira. Então, ouça aí, novamente, o Sebastião Coelho da Silva. E vamos aqui analisar mais um trecho aí. Vamos lá. Senhoras e senhores ministros, senhoras e ministras, eu quero dizer a vossas excelências, e eu vou terminar dentro do tempo, senhora presidente, que há mais de dois mil homens, um homem chamado Jesus, foi perante o tribunal, foi perante Pilatos. O poder político da época, os sacerdotes da época, levaram-no perante Pilatos. E ele disse, não vejo crime algum nesse homem, não vejo crime algum. Mas manda para o tetraca, para Herodes o tetraca da Galileia, o que é que você acha? Ele mandou de volta, não vejo crime algum. Homem, tu és o rei, tu és rei, tu o dizes. E ele volta a dizer, por três vezes, não vejo crime algum nesse homem. Mas ainda assim, ele condena Jesus. Sabendo que ele não era culpado, mas ainda assim condenou. Lavou as suas mãos, mas a sua mão não tira, a sua lavação de mão não tira a sua culpa. A culpa que ele teve não retira pelo fato de ter lavado as mãos. Não, quem lava as mãos é tão responsável como quem pratica o ato. Como você acabou de ver, o ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva, ele afirma aí que Pôncio Pilatos, governador romano, declarou na época, há dois mil anos na Palestina, declarou que Jesus era inocente. E mesmo assim, condenou Jesus à morte. Então, vamos analisar isso aí agora no quadro. Vamos lá. Muito bem, gente. Vamos aí, vamos aí. No trecho aí, o doutor Sebastião diz assim, Muito bem, o doutor Sebastião Coelho da Silva, ilustre advogado do réu Aécio Lúcio, Ele diz aí que o governador romano, Pôncio Pilatos, lá nos evangelhos que estão no Novo Testamento, o Pilatos diz em relação a Jesus, que não viu crime algum em Jesus. E mesmo assim, ele achando que Jesus era inocente, o Pilatos, mesmo assim, ele condenou Jesus, entregou Jesus para ser crucificado. Diz aí o ilustre advogado Sebastião. Então, veja aí no quadro, ó, advogado aí, ó, ele diz assim, Sebastião, que Pôncio Pilatos afirmou que Jesus era inocente, não via crime algum em Jesus. E aí ele diz, o advogado, né, que mesmo assim, Pilatos condenou Jesus, levou Jesus à morte. Muito bem. Vamos agora à verdade aí. A verdade, gente, está nos quatro evangelhos do Novo Testamento. A verdade é o seguinte, que Jesus não era inocente. Jesus foi condenado e executado porque praticou o crime de blasfêmia. Praticou o crime de blasfêmia. Isso está nos quatro evangelhos do Novo Testamento. Então, vamos analisar isso com bastante atenção. Vamos lá. Esses textos são lendários, são criações de evangelistas. O julgamento de Jesus, ele está presente nos quatro evangelhos que estão no Novo Testamento. Você tem que entender isso aí. Então, o julgamento de Jesus está presente no evangelho de Mateus, veja acima aí. Está presente no evangelho de Marcos, está presente no evangelho de Lucas, vai entendendo. E está presente também no evangelho de João. Só que, como são criações de evangelistas, os relatos não são iguais. O julgamento de Jesus são diferentes, muito diferentes, nos quatro evangelhos. Um diferente do outro, com muitas diferenças e contradições. Por que isso? Por que não são relatos de um fato? Não são relatos de um evento que realmente aconteceu. Não! São criações de cada evangelista. Cada um ia inventando o que queria. Entendeu? É assim. Então, o julgamento de Jesus, o Jesus que está presente nos relatos lendários do Novo Testamento, o julgamento dele está nos quatro evangelhos, só que são muito diferentes. Então, veja aí o evangelho de João, que traz aqui os dados que eu quero. Então, veja, no evangelho de João, também ali o julgamento de Jesus. E mais detalhes ainda, criados por João. Mas veja por que Jesus não era inocente. Vamos lá. Então, veja aí, evangelho de João sobre o julgamento de Jesus. E aí temos o capítulo 19 de João. E aí, em destaque, os versículos 1 a 4 e o versículo 7. Você, amigo, vai entender agora por que Jesus não era inocente. Ele foi condenado pelo crime de blasfêmia. Então, vamos lá. Vamos ler aí. O versículo 1 diz assim. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Pilatos. Aí já decidiu. Tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. E continua. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Ou seja, os soldados de Pôncio Pilatos colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus e vestiram Jesus com um manto de púrpura. Vamos continuando aí. Continua assim. Chegavam-se a ele e diziam Salve, rei dos judeus. Olha aí. E davam-lhe bofetadas. Os soldados, veja bem, de Pôncio Pilatos colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, vestiram Jesus com um manto de púrpura. Escute bem. E ficaram gozando de Jesus dizendo assim, Salve, rei dos judeus. Olha aí, gente. Por quê? Entenda agora. Por que os soldados de Pôncio Pilatos colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, hein? Você sabe? Por que os soldados de Pilatos vestiram Jesus com um manto de púrpura? Por quê? Sabe por quê? Porque Jesus dizia que era o rei dos judeus, filho de Deus. Jesus dizia que era o rei dos judeus. Só que ele nunca foi rei, na verdade, não é? Então é isso aí. Eles colocaram uma coroa, uma coroa, não uma coroa de rei, mas uma coroa de espinhos, gozando, porque Jesus dizia que era o rei dos judeus, filho de Deus. E por isso os soldados, gozando de Jesus, colocaram uma coroa, não de ouro, mas de espinhos. Entendeu? Vestiram Jesus com um manto de púrpura, como se fosse um rei. Olha aí, um manto de púrpura. Só púrpura, que não tem valor algum. E não um manto caríssimo de rei. Então, os soldados estavam gozando de Jesus, porque ele dizia que era o rei, o rei dos judeus, filho de Deus, e na verdade não tinha força alguma para enfrentar esse processo aí de julgamento. E os soldados aí, muito maus, ainda davam bufetadas em Jesus. escute bem. Veja aí o versículo quarto. Diz assim, Outra vez saiu Pilatos, de novo, olha aí, e lhes disse, Pilatos, disse aos soldados, disse ao povo, Eis que eu vulo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Então, você vê que o evangelista que escreveu isso aí colocou Pilatos dizendo ao povo que não via crime algum em Jesus. Mas, mesmo assim, Pilatos entregou Jesus para a morte, entendeu? O evangelista que escreveu isso aí queria apenas colocar a culpa nos judeus, porque os cristãos odiavam os judeus. Mas, agora, veja aí por que Jesus foi condenado. Veja agora por que Jesus não foi inocente. Veja aí em João, capítulo 19, versículo 7. Versículo 7. Veja aí o 7. Eu coloquei bem grande aí para que você veja bem. Está escrito assim, responderam-lhe os judeus. Olha aí. Os judeus disseram ao Pilatos. O Pilatos disse que não via crime algum em Jesus. E aí, os judeus explicaram ao Pilatos. Veja aí. Responderam-lhe os judeus. Olha o que os judeus dizem. Temos uma lei. Veja aí, gente. Temos uma lei e, de conformidade com a lei, ele, Jesus, deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. viu aí, gente, como Jesus não era inocente? Os textos dos evangelhos, quatro no Novo Testamento, trazem isso aí. Viu aí? Os judeus explicaram aí ao Pôncio Pilatos que existia uma lei na época, uma lei que proibia alguém se dizer filho de Deus, rei dos judeus. então havia essa lei na época e, de conformidade com essa lei, Jesus devia morrer, porque a si mesmo se fazia filho de Deus. E em todos os evangelhos, é assim, Jesus dizendo que era o filho de Deus. Veja a criação da Santíssima Trindade. A criação, que é uma loucura isso aí, mas veja, a Santíssima Trindade, três em um, o pai, o filho, olha aí, e o Espírito Santo. Quem é o pai? É o Jair Bolsonaro? É o Lula? Hum? Quem é o pai? Hum? É o Flávio Dino? Não. O pai é Deus. Olha aí, ó. Pai, Deus, criado pelos hebreus, Deus. E o filho, quem é? O filho de Deus. Viu aí? Agora você entendeu, né? Filho de Deus, quem é na Santíssima Trindade? Jesus. Jesus, filho de Deus. E aí a lei proibia isso. Alguém dizer que era filho de Deus. E Jesus dizia que ele era o filho de Deus e Deus o pai dele. E isso aí era blasfêmia na época. Olha aí. Veja de novo o versículo sétimo aí, ó. dizendo, ó, temos uma lei e de acordo com essa lei, de conformidade com essa lei, ele, Jesus, deve morrer porque a si mesmo se fez filho de Deus. Olha aí. Então, Jesus não era inocente, gente. Estão enganando vocês. Jesus, nos textos do Novo Testamento, nos Evangelhos, praticou o crime de blasfêmia, dizendo ser o filho de Deus, dizendo ser o rei dos judeus. Isso aí, gente, está nos quatro evangelhos, em cada página dos evangelhos. Eu coloquei isso aí apenas como exemplo. Veja lá a lenda do nascimento de Jesus. Já começa ali. Jesus sendo tratado por filho de Deus e rei dos judeus. Já começa no nascimento de Jesus. Veja lá a prova em Mateus, aí, ó, abaixo. Temos aí desde o nascimento de Jesus. Olha aí. Em Mateus, capítulo segundo, versículos um e dois. Aí, de novo, ó, Jesus, aí, pelo povo, o filho de Deus, o rei dos judeus. Veja aí. Em Mateus, diz assim, ó, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, olha aí. Só que na lenda, Jesus não nasceu em Belém, nasceu em Nazaré, mas aí é outro assunto. Mas veja aí, em Mateus, Jesus nascendo e já tratado por rei dos judeus. Veja aí se é mentira minha. Aí diz, ó, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Veja agora. E perguntavam os magos, ó, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha aí. Você entendeu? Você que está assistindo a esse vídeo, você entendeu? Desde o nascimento, olha aí, desde a lenda do nascimento de Jesus, ele já era esperado aí pelo povo como o filho de Deus e o rei dos judeus. o que era proibido na época. Viu aí, gente? Vê os magos, os magos dizem assim, perguntando, ó, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ele está se referindo ao menino Jesus que acabara de nascer. Olha aí. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha aí, ó. Então, Jesus sempre foi tratado como rei dos judeus desde o nascimento e continuou como filho de Deus e isso para a lei lá no mundo judeu, a lei proibia alguém dizer que era filho de Deus, que era o rei dos judeus. E aí está a prova. Você entendeu? Então, Jesus não era inocente para aquele tempo. ele praticou o crime de blasfêmia. Ele dizia que era filho de Deus, olha aí, dizia que era o rei dos judeus, dizia que era o messias, que desceria dos céus com vários anjos tocando trombetas para julgar o povo. Isso aí era blasfêmia na época e por isso ele foi condenado. Mais um vídeo e muito obrigado.